E aí pessoal, esse é um voo que gravei dentro do MD-83, o McDonnell Douglas, da empresa Andes Líneas Aéreas. É uma companhia aérea argentina com sede na cidade de Salta. Foi criada em 2005 como solução para poucas frequências que existiam entre as cidades de Salta e Buenos Aires. Atualmente a frota é composta por 5 aeronaves MD-83. A respeito da especificação, idade da frota, dados técnicos, eu comentei no vídeo anterior da decolagem que fiz em Buenos Aires. Aproveite para dar uma olhada lá. Esse é o interior do avião, que é um pouco antigo, já que tem mais de 28 anos de idade. Dá para se notar através dos designs, dos botões, saídas de ar, da iluminação e do estofamento antigo. Como vocês podem ver, o elástico do porta-revista estava todo esticado já pela idade. Mas pelo menos tinha um bom espaço interno para as pernas. Isso para alguém com 1,85m de altura. A bandeja era do modelo simples e funcional. Referente ao serviço de bordo, foi razoável. Tinha um bom atendimento. Pelo menos eles não foram tão muquiranas ou pão duro que nem a Latam. Aqui eles ofereciam um chá, um café, um biscoitinho para acompanhar na viagem de 2 horas até Mendoza. Vi que atualmente esta empresa não opera mais voos para a Mendoza, que está sendo realizado pela Norwegian, uma outra companhia aérea. A média de preços está de 120 a 250 reais, dependendo, é lógico, do tamanho das suas bagagens ou do que você vai despachar. Agora uma curiosidade aeronáutica ou de meteorologia. As nuvens que vocês estão vendo na janela, eles são do tipo cumuliformes, com uma forma protuberante, mais juntinho. Assim, o transporte de calor é feito no sentido vertical, chamado de convecção. E em cima, eles são do tipo extratiforme, como se fosse uma folha, uma camada, um pouco mais esparsa. E o transporte de calor é no sentido horizontal, chamado de convecção. E aqui, neste vídeo, vocês poderão ver claramente três níveis de nuvens. Embaixo, no meio e em cima. Seriam os estágios de formação, classificados como nuvens baixas, médias e altas. Aqui, é lógico, é mais para ilustrar o estágio de nuvens, mas a classificação correta é feita através de medição, de suas respectivas alturas. Isso estarei comentando na descrição. Agora, já próximo ao pouso, na cidade de Mendoza, vemos a Cordilheira dos Andes. E lá ao fundo, se eu não me engano, seria o Aconcagua, a montanha mais alta fora da Ásia, com 6.961 metros de altitude. É isso então, espero que vocês gostem do vídeo, curtam e se inscrevam no canal. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!